Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo de mais um vídeo gasto, hoje mais um dia no CSGO.net Tô com o Mike, tô com o Xaropim, dá um oi aí pessoal Cara, hoje a gente tá aqui com 800 dólares, 900 bonus points Mike, Xaropim, mano, a gente tem que sair no Profit hoje daqui, cara Dá cal Mas é, Drinks Week, Semana dos Drinks Tem tia, acho que é de mel, né? Não, não, não é de mel não, é de lá, sei lá que diabo é isso Tem café, tem cocô Que porra é essa? Parece chocolate quente Tem pina colada e mojito, meu Deus do céu, mano, só bebida de rico, eu não conheço nenhuma daqui 10 café, se você mais conhece Fala de café? 10 café? 10 café E o ganeste tá ruim Vamos ver Ó, pode vir, bora aí, ó, faca, pelo venta, ó, que legalzinha 10 café, modo rápido 6, 3 3, 6, 4 29, gastamos Cara, perdemos, perdemos uns 5 dólares por causa do bônus Vamos abrir mais 10, vai É, mas não prejuízo, tô adão, ô, tô adão, ó, xarapim? Caralho, te confundi, xarapim Xarapim, vou te fazer uma, deixar eu fazer uma escolha Falem ou coldzera? Com certeza eu falem, né? Falem? Exatamente Cara, então bora lá, mano, xarapim Se vinha essa faca aqui Se vinha essa faca aqui, significa que ela veio, bora Exatamente Pelo menos passar ali lá pra fundo Aff É, Mike, modo rápido ou modo lento? Eu ia lento, porque é pra dar emoção Só deu pra abrir mais duas, achei que ia dar mais quatro Fiz a ponta errada Vamos ver Ah, se move, ó Sem dolinho aqui Não, 150 dólares Foi ruim, não Essa última aqui foi legal Temos 70 bonus points Cara Mike Escolhe aí Coldzera Não dá, Coldzera não Você quer Olof Master ou Device? Device, Device Modo rápido ou lento? Lento que é modo de emoção O pessoal vai se infartar junto Ó, caraca, como que tá caro esses aqui? 600 dólares, cara Caralho Ela pensou Essa skin era 100 dólares Essa daqui dá uma versão, uma versão muito... Nossa senhora E da ficha, só o azul Era tudo vermelho e amarelo, tudo nada Eu vou borrando SSG, SG Banco! Boa! Caralho, eu falei que ia vir e veio, é sério isso? Eita, pronto, sou dono do site, acabou É dono do site, tá aparecendo lá na... Ah, é, bônus diário, você roda aqui, talvez se for depostar, você ganha um bônus, ó Às vezes é bom... Ah, isso daqui é ruim, ó O cara, se ele usar meu código aqui, 4Friend Ele vai ter 40% de bônus além do brinde, certo? E aquele dali dá 20%, então não compensa Tem vez que vem mesmo, tem vez que dá pra você usar junto com o bônus Cara, 720 dólares, dá uma calma, Mike Pode ser cara, barata O cachorro é só começar a gravar Cheve, quantas? Cinco Cinco? Lento, rápido Vamos ver Mano, essa cara aqui vai vir, ó, Neo Rider Não veio ela, mas veio duas... Não, não foi Profit, não 31, eita, prejuízos Deixa eu dar uma pincal Cinco cocô, rápido e cinco cocô, lento Que? Cinco cocô, rápido e cinco cocô, lento O cocô ali... Que cocô, cara? Ah, tá Cinco cocô, rápido Ó, 43 dólares Cinco lenta É o cinco cocô, rápido O que esse cara tá falando? Esse cara tá falando, irmão Vem o Luva Vem o Luva É o Chorapim, é cagado pra dar calma, né, mano? É É aqui, era nos outros sites Cara, é cagado Deixa eu ver se eu tô gravando Que às vezes acontece... Né, não? Vai, Mike, calma Cinco cocô foi de lasca, velho Vai na última bebida ali Mojito, quantos? Cinco, cinco delas Lento, lento Olha, essa Luvinha aqui, ó Ó, aqui esse Reinhardt, ó Essa casinha aqui Cadê que vinha aquela faca ali? Queria... Olha, 74 Quatro... Não, quase 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 Vamos mais, vai, vai Mais dez, modo rápido Vai Nossa, ninguém viu nada Valeu No, no, no Cara, a caixa custa 20 dólares Três, dois Ai Ai Até um cocô lá Deu mais Ai Meu Deus do céu Eita Nossa, a caixa aqui Nossa, foi horrível essa abertura Vai, Xeropin, calma Esse aí, ó O WTCN Cinco desse WTCN aí Lento, rápido Lenta, lenta Olha, tanto de faca Fala com a gente esse talão aqui, Xeropin Vai, vai Vinha dessa talão Não, eu quero essa menina Não é possível Não, esse cara É possível É possível Não é possível É possível O Xeropin Que foi essa, cara Ah, não, peraí, Xeropin Dá outra cal Aí, Xeropin Ele é o contrário do todão É, o Biel Swift ali, ó Cadê? Biel Swift Esquerda em cima Ué Baixa agora Aqui Aí Dez, vamos ver Dez lenta Ele é o todão invertido, pô Não tem nuva, Xeropin F, não tem nuva Tem que escolher caixa com nuva Rádio Carambit ali, então Não, essa daqui foi F, hein Eita Eita Tem que abrir caixa com luva 61, é É, foi ruim Metade Mike, calma Pode ser, pode ser Pode ser Essa daí Sai daí, qual? Essa aqui está em cima Ah, eu nem vi Tem luva aí Era o Xeropin Ter mandado a pé Já vim logo a especialista ali, ó Ah, já passou Xeropin Oito dólares Vou deixar você escolher uma luva Aquela cana é Vinte dólares Para o juízo Escolhe uma luva Aquela ali, volta, volta Essa? Essa de cima Essa de cima Oito dólares Vai vim? Vai vim, vai vim Não é possível Nem fudendo Ah Aí se cai, meu amigo Cara, começamos com oitocentos dólares O bônus ajudou Estamos no profit, cara Lembrando Se você vir aqui no CSGO Net Code 4 Friend Se você depositar aqui Quinhentos dólares Você vai Não, quinhentos e setenta E dois Você vai ter oitocentos Ou seja São duzentos e trinta dólares De profit de bônus, certo? Muita coisa Quanto se dá? Dá mil e duzentos reais Fora que se você depositar Quinhentos e trinta dólares Você vai ganhar uma faca De mil e duzentos reais De brinde aí garantido Minha De oitocentos a mil e duzentos Depende do mês Então, cara Ou seja Já ele mais cento e cinquenta Cara, quatrocentos dólares De profit, cara Já garantido, tá ligado? Você deposita quinhentos Ganha quatrocentos Cara, é muita coisa É muita coisa Basicamente é isso, pessoal Esse foi o vídeo Xaropinha é o deus das luvas aí, né, cara? Que isso, cara? Já tá bem Olha o tanto de luva na cara aqui É isso Tá louco, cara Ainda acertei aqui Essas três, duas aqui Salvou Essa daqui não tá nem contando Que tá pra sacar e bugou Então é isso, pessoal Valeu, falou, fui Dá um tchau aí, pessoal Valeu